Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console O jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já o primeiro link na descrição E fala aí molecadinha tudo beleza Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje estarei trazendo pra vocês Muitas informações rapaziada E hoje eu falarei sobre PES 2019 e também um pouquinho sobre FIFA 19 galera Só que lembrando, já deixa o seu like aí embaixo Fica até o final do vídeo porque hoje tem informações muito interessantes Tudo bem que a maioria se trata de rumor Já vou também informar vocês sobre os eventos que estarão ocorrendo E onde teremos mais informações sobre esses dois jogos Então não esquece de deixar o seu like aí embaixo Tá sempre me motivando a trazer mais vídeos aqui pro canal Também se inscreve no canal pra não perder os próximos que eu terei pra trazer pra vocês Então mano, vamo lá começar sem mais nem menos Bom rapaziada, primeiro vamos falar sobre FIFA 19 Que é uma informação bem rapidinha Porque a EA Sports anunciou oficialmente que amanhã dia 9 de junho Teremos o seu primeiro trailer divulgado E como ele já viu a confirmação né Primeira confirmação é que teremos o CR7 novamente na capa do jogo Ou seja, assim como tivemos no FIFA 18 e FIFA 19 Teremos novamente Cristiano Ronaldo sendo o garoto propaganda Ou seja, o embaixador do jogo Até agora foi a única coisa que tivemos Já que foi uma imagem divulgada pela própria EA Sports Onde mostra que dia 9 de junho teremos Muito provavelmente o primeiro trailer e mais informações do jogo Ou seja, 9 de junho já é amanhã mano Então se inscreve no canal Porque amanhã assim que sair essas informações Em pleno sabadão Eu vou trazer essas informações e as confirmações pra vocês Já que serão as nossas primeiras Quase praticamente primeiras novidades oficiais Sobre o game em si Então se inscreve no canal Que eu vou trazer uma análise completinha Sobre esse trailer né pessoal Que eu estou muito ansioso pra ver as novidades Que a EA incluirá nesse jogo Ainda não temos nada envolvido com a E3 Que a propósito começará dia 12 E irá até dia 14 de junho Acontece no Los Angeles Convention Center Que é a famosa E3 pessoal Que é o maior evento de produtos relacionado a games E computadores do mundo pra quem não sabe E como todo ano pessoal A Konami estará nesse evento Bom, o que acontecerá amanhã não tem nada a ver com esse evento Ou seja, não será a E3 A EA liberará seu trailer na EA Play Que é um evento que eles vêm realizando Desde o ano passado Do ano retrasado se eu não me engano E eles irão liberar o seu primeiro trailer oficial Que é normalmente aquele trailer de um minuto Onde eles provavelmente vão destacar o Cristiano Ronaldo Como fizeram no ano anterior Então amanhã eu vou trazer esse vídeo pra vocês pessoal Então não percam Só que hoje vamos falar mais sobre PES 2019, ok? Bom pessoal, como no dia 12 ocorrerá a E3 Já trago pra vocês umas expectativas O que nós podemos esperar desse evento O que podemos ter liberado pra nós De forma oficial da Konami Já que eles estarão presentes nesse evento Soltando informações para os fãs do game Bom, os anúncios relacionados ao PES 2019 Devemos aguardar coisa do tipo Um novo trailer Que é aquele trailer de gameplay Onde é um trailer um pouco mais longo Onde eles estão com um pouco mais as novidades do jogo Também devemos ter um anúncio das novas ligas E outras licenças Como vocês sabem pessoal Teremos nove novas ligas nesse PES 2019 Só que até o momento Só apenas sete foram confirmadas Inclusive se você não viu Tá aparecendo no card o vídeo Que eu falo quais são essas sete novas ligas E outras duas ligas devem ser anunciadas na E3 Muito provavelmente E até outras licenças de clubes E de campeonatos Devemos ter informações sobre a gameplay E a jogabilidade Alterações que devem ocorrer nessas duas coisas Né pessoal Que pelo jeito Foi muito reeditada Para essa próxima versão do jogo Também teremos Muito provavelmente A confirmação de novos estádios Que é uma coisa que nós esperamos muito Já que teremos nove novas ligas Podemos esperar Bastante estádios Dessas ligas presentes Inclusive de novos parceiros Que chegarão ao jogo E também devemos ter mais detalhes Sobre o modo de edição Que é uma coisa que a galera Sempre me pergunta E pelo que parece Nespas 2019 não terá tanta correção assim Mas devemos ter alguns detalhes Incrementados E eles podem se anunciar Diretamente na E3 Mas o que as pessoas mais esperam em si Pessoal É claro Ver a gameplay Ver como é As novas licenças Só que uma coisa que eu estou muito curioso Para ver É como é que o abandono Na antiga geração Ou seja Como você sabe Nespas 2019 já não terá mais o jogo Para a antiga geração Como é que isso afetará a evolução gráfica Do jogo Ou seja Sendo gameplay E até animações No PES 2019 Como você sabe Eles não perderam tempo Trabalhando na versão antiga do jogo Ou seja Na versão dos consoles antigos E terão todo o seu tempo hábil Para trabalhar Nas novas gerações Então esperamos que Com esse abandono Eles tragam um jogo Bem revolucionário Para a nova geração E bem diferente Do que foi O PES 2018 E isso só nos resta Aguardar Para termos mais informações Quanto ao assunto E uma coisa que a galera Me pergunta Porque quem não sabe Pessoal Aos últimos anos Tivemos o lançamento De um novo console O Nintendo Switch Muitas pessoas já adaptaram Esse console para si E estão me perguntando Se sairá algum dia O PES para esse console Como já temos atualmente O FIFA 18 Só que bom pessoal Já tivemos a confirmação De que o PES 2019 Não sairá para esse console Então para você Que ainda possui O Nintendo Switch Vocês não receberão Esse jogo Pelo menos por esse ano Bom É ruim é claro Ter a ausência Desse console Porque aí Abrirá mais espaço Para o monopólio Para EA Sports Sim Avançar cada vez mais Já que não teremos Esse jogo Para o Nintendo Switch E o FIFA Continuar lançando normalmente Dá para entender sim O porquê que eles Optaram por isso Pessoal Porque como vocês sabem O Nintendo Switch Não é nova geração Não tem gráficos De nova geração Então como a Konami Abandonou a antiga geração Nesse ano Não seria muito interessante Para eles se aventurar Nesse novo console agora E também porque eles Muito em breve Trocarão sim O seu motor gráfico Ou seja Deixará de usar a Fox Engine Então não é muito interessante Para eles começarem A lançar os jogos Para o Nintendo Switch agora Porque eles estão Praticamente se redescobrindo Então se eles começassem A usar e tentar Produzir os jogos Para o Nintendo Switch agora Provavelmente não daria Muito certo Então para os próximos anos Provavelmente eles irão sim Estudar essa opção De lançar o seu jogo Para o Nintendo Switch Como vocês sabem O PES não é o único jogo Produzido pela Konami A Konami já anunciou sim Que outros de seus jogos Serão se lançados Para o Nintendo Switch Então por isso Que podemos esperar Nos próximos anos Que o PES também Seguirá pelo mesmo caminho E bom pessoal Tivemos a confirmação Dos primeiros estádios Que estarão presentes no jogo Eu vou citar alguns estádios Que já estavam presentes No PES 2018 Só que por... O porquê? Porque esses estádios Que eu vou citar para vocês É os que já estão confirmados Estados no PES 2019 Porque tem estádios Que sim Que estão presentes no PES 2018 Que irão deixar de fazer parte No PES 2019 Então eu vou citar Todos esses nove estádios Que até agora São confirmados São os primeiros nove estádios A serem confirmados Sendo ele alguns repetidos Que já vimos na versão passada Alguns novos E outros que ainda Teremos revelados em breve Bom Os novos estádios são Camp Nou Enfield Arena Corinthians Allianz Parque Veltins Arena El Monumental Konami Stadium New Sony Arena E San Siro De todos esses estádios Só vemos um novo estádio presente Se não me engano Que é o Veltins Arena Estádio do Shock 04 Todos os outros estádios Já vimos presentes Nas versões antigas Do jogo Mas não se precipitem Pessoal Porque Provavelmente Já no dia 12 Devemos ter a confirmação De mais estádios Que foram parte Dessa quantia Bom pessoal Hoje eu trai para vocês O humor De um possível novo parceiro Da Konami Já nesse ano De PES 2019 Pessoal Bom Já quero deixar bem claro De todos os créditos Para o Renan Galvani Enquanto eu estou pegando Esse humor Lá no blog dele Então para você Que quer dar uma olhada melhor Está aqui no primeiro link Na descrição Lá tem diversas informações Do tipo Então vai ser bem interessante Você dar uma olhada Já sabemos sim Que teremos um novo parceiro Premium nesse ano Então a Konami E seus produtores Estão publicando Diversas dicas E diversas pistas Nas suas redes sociais Então Juntamos todas essas dicas E todas essas pistas Para deduzir Qual será esse novo clube E sim pessoal Os homores são fortes Que teremos sim Um novo clube europeu Como parceiro da Konami E sim pessoal Os homores são fortes Que será esse o time Parceiro da Konami Não é um time Top de linha Do futebol internacional Pessoal Mas é conhecido Por todos nós brasileiros Sim É um bom time E acrescentaria demais Uma parceria dele Com a Konami Para todos nós Que somos fãs do jogo Sim pessoal Mano Será que teremos O Porto FC Porto De Portugal Como parceiro da Konami Bom Eu vou explicar para vocês Da onde que tiramos Essas informações Como vocês sabem Teremos sim Um novo parceiro Premium E muitas pessoas Estão deduzindo Diversos clubes Entre eles O Porto Principalmente O Real Madrid E o Chelsea Só que o Real Madrid E o Chelsea Já está praticamente descartado Porque os dois Ainda para esse ano Ter o seu contrato de exclusividade Com a EA Sports Então de forma alguma Teria alguma chance De aparecer no PES 2019 Principalmente o Chelsea Porque como vocês sabem A Premier League Só disponibiliza para que a Konami Utilize duas equipes Desse campeonato E já foi confirmado Que terá o Liverpool E o Arsenal E o Arsenal Os dois seguindo Com seus estádios E então As pessoas estão Desuzindo nessas últimas semanas Que o seu novo time Que seria parceiro da Konami É o Porto Então vamos falar Quais são essas pistas E vocês Deixem aqui nos comentários Se vocês concordam comigo Bom pessoal Primeiramente O diretor de marketing Da Konami O Jonas Ligard Deu uma dica em cores Dizendo que a nova parceria Do clube com a Konami Se baseia nessas cores Que são branco e azul Ou seja Vocês podem ver A publicação deles No Twitter Onde ele posta Uma chuteira branca e azul Falando que Sua nova parceria O seu novo clube parceiro Tem essas cores Nos seus uniformes E nos seus escudos Ou seja Pensem agora Em um time branco e azul Beleza Um desses times Será o novo parceiro da Konami Logo em seguida O Azintavir Pessoal Falou também Que achava Que o time usaria Essa cor de uniforme E aí já começaram A surgir diversas teorias Na internet De qual seria esse clube Como eu já citei pra vocês Pessoal Surgiram rumores De Real Madrid E Chelsea Entre muitos outros clubes Mas Mano Logo de cara Já dá pra descartar Esses dois clubes Por N motivos E eu já citei ele Pra vocês também E sem dúvida Que a Konami também Fechará a parceria Com os novos clubes Das novas ligas Que foram adquiridas Nessas licenças Pessoal Cerca de um a dois times Possivelmente E com um estádio É claro De cada liga E como vocês sabem O Portugal A liga de Portugal A liga portuguesa É novidade Para o PES 2019 E como vocês sabem O Porto também joga Nessa liga portuguesa Então Cara Tudo tá se encaixando E juntando todas as informações Pessoal Ficava um pouco claro Que o time parceiro Será o Porto Só que lembrando Isso é só Uma opinião Ou seja Isso não foi nada confirmado As parcerias Pessoal Como vocês sabem São feitas para termos E os estádios E claro Para o marketing Mais agressivo do jogo Como sempre Então não tem como negar Que o Porto É um grande time E acreditaria demais Se ele fosse incluído Ao jogo Então sem dúvida Eu acharia muito interessante Termos o Porto Como parceiro da Konami Presente com seus estádios E diversas faces Da sua equipe Deixa aqui nos comentários A sua opinião Realmente tudo se encaixa Ou então Se você não acha Que seria o Porto Esse novo clube Deixa aqui o clube Que você acha Que seria Deixa aqui nos comentários Só que lembrando Descarte clubes Da Premier League Da La Liga E da Bundesliga Então deixa aqui nos comentários O clube que você acha Que seria Qual? O time branco e azul Mano Deixa aqui nos comentários Que eu vou estar lendo Muito provavelmente Eu vou ficando por aqui Pessoal O vídeo de hoje Foi muitas poucas informações Só que o vídeo de hoje Foi longo também Né galera Porque foram informações Realmente de Peso Então espero que vocês Tenham curtido o vídeo de hoje Deixa o seu like Aqui embaixo Mano A maioria de tudo Foi tudo rumor Mas dia 12 Teremos as confirmações De formas oficiais E muito provavelmente O anúncio Desse novo clube Eu quero ver se vocês acertam Aqui nos comentários Eu ficando por aqui Galera Deixa o seu like Se inscreve no canal Para não perder Porque amanhã Já sai o vídeo De eu analisando Um novo trailer De Fica 19 Até a próxima E falou Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri